Música Amanhã sábado dia 30 de julho será realizada aqui na unidade de saúde do bairro Brasil Novo na cidade de Coromandel mais uma edição da coleta de citologia de forma gratuita para as mulheres do município Para passar para a gente mais informação sobre essa coleta de citologia eu falo agora com José Antônio da Silveira Neto, coordenador da unidade aqui do bairro Brasil Novo que informa para a gente como as mulheres poderão fazer essa coleta de citologia José Antônio, esse processo já vem acontecendo há bastante tempo em diversas unidades de saúde de Coromandel Amanhã sábado inicialmente, qual será o horário de funcionamento da unidade principalmente para essa coleta de citologia aqui na cidade? Então Clarissa, a gente vai estar das 8 da manhã até ao meio dia recebendo essas mulheres para fazer a coleta de citologia E falando um pouquinho sobre essa coleta, qual que é a idade mínima, a idade máxima e recomendada pela Organização Mundial de Saúde para essa coleta de citologia para a prevenção também do câncer de colo de útero para essas mulheres que fazem esse acompanhamento diário anual, semestral, como é que ele funciona também aqui na cidade? Então, a gente convida todas as mulheres, mas o Ministério da Saúde preconiza as mulheres de 25 a 64 anos Lembrando também que esse procedimento acontece de forma gratuita para todas as mulheres É necessário fazer algum agendamento especial aqui na unidade de saúde do bairro Brasil Novo? Não, não, Clarissa, então a gente vai estar trabalhando com demanda espontânea É só chegar, vai ter uma equipe de enfermeiras fazendo a coleta de citologia Então, pode só chegar e trazer o cartão do SUS, os documentos pessoais para que a gente possa estar já preenchendo os papéis e em seguida realizando o procedimento que é o exame Serão atendidas também mulheres da zona urbana e também mulheres da zona rural de toda a cidade de Coromandel, José Antônio? Isso, a gente aproveitando o espaço da Gerais, queremos convidar toda a população feminina que possa vir amanhã para estar fazendo a coleta de citologia Então, zona rural, não precisa ser só do Brasil Novo, aqui do bairro nosso aqui Pode ser a toda a nossa Coromandel, tá? E estaremos aqui de prontidão para receber essas mulheres, tá? Certíssimo, José Antônio, muito obrigada pelas informações Bom trabalho aí para vocês e toda a unidade amanhã E lembrando você mulher, amanhã aqui na unidade do bairro Brasil Novo a partir das 8 horas da manhã Clarice Bernardes para a Rádio Gerais FM